Bomba, uma bomba e você vai ficar sabendo agora, Caio César dos Santos Cruz, sabe quem é ele? Esse cidadão aqui é filho do General Santos Cruz e ele está sendo o alvo da investigação de Alexandre de Moraes sobre o inquérito das fake news, ele que é representante da empresa israelense Cognite que vendeu o sistema Ferist Miller para o governo federal no fim da gestão Michel Temer ele presta depoimento à Polícia Federal nessa sexta-feira dia 20 olha, escutou bem da época da gestão de Michel Temer aí o que a mídia faz? Ela inverte os papéis e diz que Bolsonaro foi quem adquiriu o sistema e que o ex-presidente Bolsonaro estava monitorando políticos, jornalistas e os ministros isso é muito sério e muito grave primeiro, antes de vincular qualquer informação dessa natureza os jornalistas precisam estar inteiramente certo, com fontes fidedignas para não causar um embaraço muito grande porque não só vai cair para cima de Jair Messias Bolsonaro primeiro, se foi Michel Temer que adquiriu através do filho de Santos Cruz o programa de monitoramento, qual foi a intenção de Michel Temer? o que foi que levou Michel Temer de adquirir um programa israelense espião? me digam aí? me explicam aí, antes de vocês ficarem com inlações acerca do presidente Bolsonaro? me mostrem aí as provas que Bolsonaro usou realmente esse sistema para monitorar os ministros? me comentam aí Obrigado.